O próprio presidente Lula disse Nós vamos negociar com todas as categorias Ninguém será punido nesse país por fazer uma greve Eu nasci fazendo greve Advocacia Geral da União Vê greve dos servidores ambientais como ilegal e abusiva E pede suspensão Essa daqui é especialmente para quem fez o L Pensando em direitos trabalhistas, greve, aumento de salário e de funcionalismo público e meio ambiente Advocacia Geral da União Vê greve dos servidores ambientais como ilegal e abusiva E pede suspensão Momentos depois que Lula diz que greve é um direito E que ele nasceu fazendo greve E que iria respeitar a greve e iria negociar com os grevistas Vamos falar sobre isso Logo depois que você se inscrever no canal Clicar no sininho para receber as notificações Compartilhar esse vídeo Deixa aí o seu like para fortalecer o canal E também vamos lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo Eu preciso da ajuda Eu preciso do apoio de cada um de vocês Para vencer essa verdadeira guerra que estou tendo dentro do meu partido Para poder participar dos debates Para poder ser candidato Para poder ter o meu nome oficializado nas convenções E eu preciso do apoio com você se inscrevendo aí no link do Muda São Paulo Além disso, devo lembrar também que as matrículas para a Academia Valete estão abertas Todos vocês que quiserem fazer parte da melhor e maior escola de formação política do Brasil Estão mais do que convidados Vamos lá A Advocacia Geral da União do Governo Lula pediu ao STJ suspensão da greve dos servidores públicos ambientais Que reivindicam melhores condições de trabalho e reajuste salarial A ação é em nome do IBAMA e ICMBio A AGU vê a greve como ilegal e abusiva por não cumprir os requisitos Ou extrapolar os limites previstos na legislação O órgão pede ao STJ a suspensão da greve Com o imediato retorno dos servidores às suas funções Ou ao menos a determinação para que a categoria mantenha 100% do atendimento dos serviços considerados essenciais Sob multa diária de R$ 50 mil em ambos os casos Em nota, a SEMA Nacional, a Associação dos Servidores Ambientais Afirmou que a mobilização é legal E que o governo adota uma postura intransigente, inflexível, injustificada e até mesmo persecutória Veja só, os trabalhadores, os servidores da área ambiental Acusando o governo Lula de perseguirem os servidores Vemos mais uma vez a incoerência entre o discurso e a prática deste governo Já que há poucos dias o próprio presidente Lula disse Nós vamos negociar com todas as categorias Ninguém será punido nesse país por fazer uma greve Eu nasci fazendo greve É um direito legítimo, afirma a associação Parte dos servidores ambientais está em greve desde o último dia 24 Enquanto outra parcela iniciou o movimento no dia 1º de julho Totalizando a paralisação das atividades em escritórios regionais de 21 estados A mobilização escalou após o governo não atender as demandas de reestruturação E valorização da carreira feita pelos trabalhadores E indicar o fim da mesa de negociação A categoria elencou seis áreas como serviços essenciais E decidiu manter esses setores funcionando, mas sob um regime especial Pela regra, as ações de combate a incêndio seguem 100% Em razão do recorde de fogo no Pantanal Operações de caráter imediato em desastres, como no Rio Grande do Sul, também se mantém Já a fiscalização deve atuar apenas em casos emergenciais ou de risco à vida Enquanto o setor de licenciamento funciona com 10% da sua capacidade para atendimentos urgentes Esses dois últimos pontos são o principal foco dos questionamentos da AGU Segundo a advocacia, os limites determinados pela categoria podem causar danos irreparáveis Ou irreversíveis, por exemplo, às áreas de preservação, o que é vedado pela lei da greve Então vamos lá Primeiro, é irônico você ver que boa parte desses servidores ambientais Que fizeram campanha e que trabalharam pelo presidente Lula Estão agora sendo ignorados, estão agora sendo jogados no lixo E sequer tem o direito de sentar à mesa para negociar suas condições de trabalho E negociar os seus salários Depois, eles entram em greve E o Lula, que sempre foi um picaeta Que não só organizava greves Mas ele vem disso, gente Basta ler o livro do Romeu Tuma Ou mesmo, eu tenho parentes próximos Que trabalhavam, né, na época em montadoras E que tem experiências pessoais com o Lula Contando de como ele organizava a greve Depois negociava com os patrões Se ia ter greve, se não ia ter greve Se ela ia durar quanto tempo Qual que seria a reivindicação que seria atendida E muitas vezes vendia os trabalhadores Ele, como líder de sindicato Recebia propina dos empregadores Para vender o fim de greves Ou mesmo que greves acontecessem Quando os patrões queriam que a greve acontecesse Justamente por alguma questão de mercado Por alguma questão de abastecimento Ou de ter muito carro em estoque E por aí vai E o Lula se aproveitava dessas situações Para negociar e fingir para os trabalhadores Que estavam representando os trabalhadores Nessas negociações Ou seja Esse picareta Que sempre trabalhou com venda dessas greves Em toda a sua carreira E fez a sua vida assim Isso é uma coisa também que reflete Algo que eu sempre digo A política não corrompe as pessoas Não tem uma grande máfia aqui Que você é obrigado a participar Caso você esteja na política Não Você entra para a máfia se você quiser Você rouba dinheiro se você quiser A política não transforma as pessoas Em pessoas diferentes Que não vão ter caráter Porque as assumiram o mandato eletivo Não Quem já não tem caráter Quem já cometia pequenos roubos Na sua vida pessoal Como cidadão comum Quando entra para a política Tem a oportunidade de cometer grandes roubos Então não é que um sujeito Que era uma pessoa honesta Que teve berço Que teve criação Que teve pai Que teve mãe Honestos Que deram uma boa educação Nessa pessoa não vai se tornar um canalha Porque está com mandato eletivo No máximo essa pessoa Pode se tornar desiludida Pode se tornar cínica De ver da realidade Como ela é uma desgraça Como ela realmente é Como a gente observa todos os dias Aqui em Brasília Agora ela não vai se tornar um bandido Ela não vai se tornar uma pessoa ruim Agora o cara que sempre foi um canalha Nós vamos dar luz E vamos dar poder para esse sujeito Quando ele chega no mandato Porque aí ele vai ter muito mais oportunidades De ser canalha Do que ele tinha antes E quando ele já era Na sua vida privada De cidadão comum Que é exatamente o caso do Lula Lula não é o caso De um coitadinho De um pobre Que foi lá E ascendeu na vida E quando chegou no poder Se corrompeu Não Ele sempre foi um picareta E quando teve acesso ao poder Fez grandes picaretagens Porque teve grandes poderes Fazendo o inverso ali Do que dos ensinamentos Do tio Ben do Homem-Aranha Com grandes poderes Vem grandes picaretagens É importante a gente colocar isso em perspectiva Então ele fez toda a sua carreira Ele fez toda a sua trajetória em greve E agora Quando os servidores fazem greve contra ele Aí no olho dos outros é refresco Aí quando é contra ele Ele coloca a advocacia geral da União Para processar Para dizer que a greve é abusiva Para dizer que a greve é ilegal Que ela não pode ser feita E além disso Nem se dispõe a negociar Com os trabalhadores Que estão pleiteando Aumentos de salário E mudanças na carreira Que não estão sendo atendidas pelo Lula Mas o pior de tudo isso É ele prometer É ele dar a palavra De que teria reestruturação De que teria reajuste de salário Aí depois ele descumpre E acha ruim Quando entram em greve E entra na justiça Para impedir com que façam greve E boa parte desses servidores A maioria esmagadora Fez o L E estava na perspectiva De ir na expectativa De fazendo o L Eles teriam aquilo que eles queriam E agora não estão tendo Então aproveitando a ironia Dessa situação Eu vou pedir para vocês Aí nos comentários Qual outra situação De categorias De trabalhadores De empresários Grupos de pessoas Que fizeram o L E que vocês viram depois Que se lascaram Fazendo o L Comenta aí Um amigo seu Um líder de sindicato Alguém de alguma determinada categoria Como professores Agora que votaram em peso No Lula E agora todo o setor de educação Está entrando em greve Quem mais fez o L E se lascou Comenta aí Pessoal É fundamental Para você Que acredita Que segue Que tem os nossos valores E princípios Do Movimento Brasil Livre Que você entre no clube MBL Não só para ter acesso A todas as vantagens do clube Mas principalmente Para apoiar O grande projeto Que nós temos Para o nosso país E vocês sabem De que projeto Eu estou falando É só você clicar Aqui nesse link Que você vai poder ajudar o MBL E vai poder fazer parte dessa luta Que você vai poder ajudar o MBL